Bacana gurizada, boa tarde, abraço, tá bom? Por aqui você já deve imaginar, ó, qual caminhão que a gente tá Show de bola o caminhão Antes de tudo, chofer, gente boa, era meu sonho conhecer ele Todas as vezes, sempre olhando no Instagram, olhando os vídeos dele O cara sempre lutando, batalhando, correndo atrás O cara toda a vida gurizada, toda a vida passando o conteúdo que é real Mostrando o que é o dia a dia, o que não é Forma de carregamento, de descarga Trabalhando com preço de frete Então isso aí, pra mim, eu admiro isso aí Mostra que o cara é batalhador Que o cara é da nossa classe, tá entendendo? Então sempre tive vontade de conhecer ele E hoje, graças a Deus, com fé em Deus, deu certo Que é o nosso amigo Mitch Muriçoca Tamo aí no carrão dele, no Iveco Já antecipar pra vocês, o caminhão é top Automático, ó, vim dirigindo A gente veio aqui na Tigra, na minha cidade, descarregar O caminhão é top, é show de bola É automático, ó Pra vocês olharem, é uma manteiga É a mesma coisa se você tá num carro O negócio é show de bola Então vamos acompanhar um pouquinho com nós aí Eu acho que eu não vou poder entrar pra fazer o descarregamento Mas ele levou a nota lá E já vamos gravar um pouquinho aí pra vocês verem Beleza, gurizada? O cara é 10, gente boa, humilde E é dos nossos Positivo? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tá aí o bicho velho Pensa um caminhão top, galera Muito joia Muito joia mesmo E sem contar bonito, né? Vi ele arrumando, ó Quando ele pegou o caminhão Via nos vídeos dele lá Assistindo sempre E falei, puta, uma hora dá certo, né? Se a gente se encontrar por aí E se vê que beleza, né? Graças a Deus, hoje Hoje deu certo Ele tá com o implemento em cima ali Veio trazer aqui na Tigre Ó o trancão Que filé Só pegou chuva, né? Esse aí faz parte do show Tamo aqui aguardando Pra fazer a descarga E tá ali o bastião Show de bola, né, gurizada? A galerinha aí do Canal do Pistola Vlog Tamo junto Hoje deu certo, graças a Deus, né? Hoje deu boa Pistola Vlog já veio cambiando ali É nóis Bota a marcha Isso é mentiroso Não deu boa de trocar a marcha Não, mas é show de bola Filé o caminhãozão Você tá louco Não tem, né? Bom demais É aqui, lugar sim Empresinha menorzinha Um pouco é melhor Cheguei ali o cara já falou Ó, pode cair pra dentro Vamos entrar lá Será que pode ir junto? Pode, eu já falei Então vamos Tá comigo, rapaz Aí sim Vamos lá, pesadão É igual eu falei pra gurizada Pensa num sonho de conhecer, cara Não é puxar saco de você Que você tá aqui Rapaz Mas nossa Ficava Assistia os vídeos ali, cara Mas você já lidava com o caminhão antes, né? Desde os 13, 14 anos É mesmo, cara? Ih Que idade você tem, bicho? Tem 35 Esse cabelo branco aí É de tudo de pagar boleto Pagar boleto e pagar pneu É, rapaz A boca não é boa É Tá caro, né? Aqui tá caro o pneu também? Tá caro, né? Tudo caro, né? É Aí Curitiba, lá o Michelin tá dois pau e meio, cara É Isso não Eu queria comprar dois pro cargo, dois Michelin Não deu coragem É, porque a boca não tá boa Ali vocês ganham no frete? Como é que é assim? Ali é por tonelada Ah, por tonelada? Por peso, ó Quanto mais peso, mais você ganha Mas daí eles deixam meter excesso Dá, deixa É da roça, né? Ah, não Aí não dá nada É pouquinho, né? Trechinho curto, né? Aí tem que botar excesso mesmo Trechinho Daí você leva pro silo Leva pro silo, isso Cooperativo Ah Já gostei disso Olha aí, tiazado Tia dominando o Ibeacão Bruto É um privilégio de dirigir, ó O carro do MIT, hein? É, rapaz Toda bola Tá dele cruzar marcha E bater marcha pra frente e tal Falei, para, homem Para Aí é top, né, cara? Ah, ajuda demais, né? Poxa, Guido Muito show de moto É, vou falar pra você, cara É bom Vigir com automático aí Minha irmã Olha aí, cara Você já sabia que a gente tinha buzina? É, é o Cuca Ah, conhecida? É E o homem é bravo mesmo É dos bons, tiazado Cheguei na empresa ali Foi dois minutos Os caras olharam pra ele Falei, não Pode entrando, pode entrando Falei, eita Aí tem moral na casa, né, mãe? Não é orgulho, não? Não Tá num rolezão, hein? Mas aí é moleza Minha irmã tira a sarda em mim Sabia, cara? Ela fala assim pra mim Ela fala Mas se aí Você não é nem caminhoneiro mais Você virou Nutella demais Ar-condicionado Só acelera A única coisa Se eu não sair das faixas amarelas É Isso não É, louco, né, cara? Aqui que eu parei antes, né? É Foi Vou virar ali Por ali, ó Já tá muito cafezinho ali Ah, esse que é o caçambão do Babalu? Mas já tá com o celular na mão, ó Eita Olha o Babalu Mas vai virar? Não vai, né? Vira, vira Põe a minha espécie aqui Vira Se não virar, arranca aquela porta ali Olha lá, ó Ó Então Como é que enxerga Que esses espelhos Esses retrovisores desse jeito Então também é assim? Teu espelho? Teu vidro? Tô ficando velho, cara Mas então você tá Dois velhos aqui, ó Eu sei, eu vejo vocês Um filme no parabrismo Que eu não enxergo até noite Mas aqui, ó Mas eu já não coloco Pra de guarda, ó Tem uma zica com guarda É Eu falo É melhor evitar a fadiga É verdade Esse homem tá bom Na manobra ali, ó Tão me ligando, ó Manda o pau usar aí Pra você entender Se quiser A média que esse caminhão faz É a mesma do outro Não, é uma média Esse dia é o outro É melhor que o outro? Ah, é? Esse aqui tá fazendo quase 4x1 É mesmo É mesmo É mesmo, é tão gastador assim, cara Caramba O Babalu fazendo uma entrevista, tá, gurizada É mesmo, cara? É uma casa não mecânica Tem motor grande, caixa grande Diferencial era de 35 Mas então aqui lá era de cavalo? Era cavalo? Isso, justamente Ele era cavalo Ah, ele era um cavalo Foi transformado em... Foi posto nos 4620 Ah Foi transformado em truque Mas é isso aí, rapaziada Quer conhecer um pouco mais do canal? Tá bom, gurizada? A satisfação imensa Conhecer o amigo O cara é 100% Igual eu falei O cara é 10 Gente boa É o que ele transmite mesmo Nas câmeras aí O cara é sangue bom Mostra a realidade nossa Babalu velho de guerra Junto aí, ó Bem tratado, Babalu Eu acho que ele tá com menos ração Do pôr aí, bicho Ó, lindo, Matinho Mas beleza, gurizada Valeu, gurizada Forte abraço, hein? Fique com Deus Se inscreva no canal dele lá Mitty Muriçoca Se inscreve lá Que agora eu vou ter que voltar embora Só no sapatinho Que aqui, ó Deu de 200 Dentro da cidade, ali, ó Estraguei a média do homem Estragou a média Valeu, valeu Valeu, abraço Vai indo embora, hein, gurizada No Mitty, ó Vai com Deus, bicho, velho Com Deus, hein? Forte abraço Quero aproveitar também, gurizada Ó O Doidinho mandou Uma camiseta pra mim Pro Babalu O adesivão do canal dele, ó Menina sangue bom Passa uns vídeos bacanas Uns vídeos jóia Vocês se inscrevam no canal dele também Lá, dá uma força pra ele Dá uma moral Instagram dele também é Doidinhos 001 O canal no YouTube dele é Doidinhos 001 também Ó a camiseta que ele mandou O caminhão dele Mercedinho dele, filé Então você que gosta Dos vídeos dos dia-a-dia Da galera aí, né Os dia-a-dia nosso aí Se inscrevam no canal dele Doidinho Shake GFM também Um abração pro Shake Babalu Vlog O Mitch Muriçoca Que tive o prazer de conhecer hoje O cara é 10 também Sangue bom Tudo segurizado E cabelo Carlinhos Eto Carcaça Sol Taís Carcassinha Tudo a galera aí Que tá envolvido E Gustavo Johnson Tudo a galera Que tá lutando aí Por um espacinho, né Então vamos dar um valor aí Galera Pra esse povo aí Que são tudo Gente fina Simples, humilde São tudo 10 Agurizada aí Tá bom E agradecer o Doidinho Mais uma vez Tá bom, Doidinho Tá aí, ó Vamos colar no caminhão O caminhão tá na fazenda Lá porque deu uma chuvinha Mas assim que eu for pra lá Eu já colo E já vou usar a camisetona Deixa eu virar aqui Pra vocês verem E já vamos representar aí No Paraná E o Doidinho Ó Essa é a frente, né Doidinho 001 Escreva-se E essa é a parte Das costas aqui O Mercedão Do Bicho Velho E o nome do canal dele Bacana, jóia? Eu tô em casa aqui Dando Eu gosto de ficar lidando Sempre, né Pistolinha tá ali Tô jogando uma tinta No cofre do Fusca Aí do motor O motorzinho dele tá ali Vamos Dar um talento Botar no lugar aí Pra botar pra rodar O Fuscão Ficamos sempre mexendo Com uma coisinha Ou outra Fiz as pinturinhas Que nem vocês viram E é isso aí Tá bom, gurizada? Um abração a todos Espero que gostem do vídeo Foi feito de coração Comente Deixa o like No cantinho do vídeo Joinha E tamo junto Um forte abraço Deus abençoe a todos E fiquem todos com Deus aí Tudo de bom, gurizada? Tchau Tchau Tchau